Neste vídeo, estamos na Alemanha. Não se pode dizer que haja muita gente na rua. Ok, bem-dé-lo. Temos uma sorte. Sempre que vamos a uma cidade diferente, um dos edifícios mais importantes está com uma grua a pé. Já nos aconteceu em Paris. Estamos na Rua dos Museus em Frankfurt e parece que há uma expressão qualquer sobre Van Gogh. E há uma fila gigante. É interessante. Um meeting de limes. Quando precisas trancar o teu amor com um cadeado. Parece aí o Tibete. Um quarto para as cinco e já está um bocadinho escuro. Hora de irmos andando para a estação. Estou um bocadinho para tarde. Mas acho que vamos conseguir chegar ao nosso Airbnb. Os comboios na Alemanha funcionam muito bem. Mas isso é quando não há trabalhos na linha. Eu não vi isso quando marquei. E a verdade é que o S-Band no qual nós vínhamos não estava disponível. Portanto, tivemos que ir ver como é que íamos fazer. Que autocarro que íamos a pegar para fazer a ligação. Dizia no site que havia um autocarro. Dando-nos uma sugestão melhor. Viemos no Regional 60 em direção a Mannheim. E saímos aqui em Langen. Peço que seja Langen. Langen S. E agora temos mais uma paragem até Eegelsbach. Ou Iegelsbach. Que é onde vamos dormir. Como dá para ver está um bocadinho frio. Mesmo as apiadeiras dos sítios mais recónditos. Têm todas estas maquinetas. Com várias línguas disponíveis. Para o pessoal que não sabe muito alemão como eu. Conseguir safar-se. E depois também a aplicação da Deutsche Bahn. Que permite que tenhas vários sistemas de mobilidade. De cada cidade e região. Integrados. E que permite as pessoas desarrascarem. Sem terem de ir a nenhuma máquina ou ao alcão. Só estou a fazer este vídeo. Porque ainda temos 20 minutos. Para passar o tempo. Até chegar ao próximo comboio. Literalmente para fazer uma paragem. Mas é demasiado tempo para fazer a pé. Felizmente. A nossa hóspede Airbnb. Ofereceu-se para nos ir buscar a estação. E nós agradecemos. Porque andámos um bocadinho hoje. E está muito frio. E parece que os trabalhos na linha. Na S-Bahn 3. São só ali na zona de Frankfurt. Ou oeste. Ou oeste. Um bocado assim do género. Cá para baixo está tudo em ordem. Tudo bem. Tudo bem. steps como tudo por centro do magro. Cá para poorer maior. O tubo faz allegedly a parte inferior. Haap flbows. Ou o medo. Já passamos um marcar. Esc 뉴스. けmro. kick a Fight Club. Down. Cross-ってる. Não está um diabo comandado na rua, mas está um diabo comandado a se educar. Muito giro. Ah sim, e é um castelo. Castelo esse, cujos jardins podem ser visitados por 7 horas cada pessoa, penso eu. Fica no topo da colina, ainda mais dá para chegar lá a pé. Apesar de também haver um funicular. Estamos mais perto. Não sei quanto foi feito, mas é giro. A vista daqui é muito giro. Gosto do canhão num sítio estratégico. E daqui também. Está quase tudo fechado, é domingo. E até ganho um encanto especial num dia assim meio cinzento e inovoado como este. Nem sequer está assim tanto frio, são cinco graus. Só que supostamente umidade de 95%. Ou seja, isto é frio à portuguesa. Não é frio, por exemplo, como o que encontramos em Frankfurt. E nota-se. Engana. A ver se visse só uma trilogia, acharia que não estaria assim tão mal. Ainda assim, ainda se vai vendo um bocado de gente pela rua. Isto para eles já deve ser normalíssimo. As pessoas estão mais ou menos meia casalhadas também não é assim tão dramático. De qualquer forma, isto está um bocado escuro. É um domingo. Há muita coisa que está fechada. Já deu para termos aqui uma noção de como é alto estado, das pontes e afins. E eu acho que lá valei irmos lanchar qualquer coisa e irmos para o nosso Airbnb relativamente cedo. E não voltarmos a sair. Até porque amanhã é preciso estar com a energia recarregada para aí ver então que carro é que vou comprar. Muitas bicicletas por aqui, como se pode ver. Ao pé da estação vejo um parque estolotado com bicicletas. E já estamos a chegar a Alteburca. Ok, esta que foi demolida. Desperto da 2ª Guerra Mundial para os aliados, não para sair. O castelo é mesmo muito bonito. É capaz de ser um dos mais bonitos da Europa, apesar de nós não termos visitado muitos. Ainda está escuro. Estamos a sair de Appelheim para ir a uma padaria com qualquer coisa. E depois metemos no Streetcar em direção a estação de Heidelberg. Daí vamos sair para um carro que fica em nóis estado de qualquer coisa. E se correr bem, já saímos daí de carro. Ainda temos ido para Bieterheim. Desculpa este termolíquio. Desculpa este termolíquio. O suguinho meu ficou na mala. De novo. Isto não é só da velha. Isto não é só de forma. E também estou no caminho. Do nosso primeiro instante. Do nosso primeiro instante. Seguimos a pé. Portanto, vou explicar um bocadinho o projeto. Nós viemos de... Nós viemos a Kelheim. Vamos até ao estacionário Helberg. Apanhámos o R1 que teve o curativo de sua transição, à espera, parados ao vinho. E andámos mais 10 minutos quando chegámos aqui. Entretanto, a pessoa disse-nos que daqui é... Bem, na altura disse-nos que em 25 minutos eu estaria cá. Já se faltam 5. Mas está um frio do Caneco. Portanto, espero que me demore muito. Será que vai ser este? Tchau.